Singular Imóveis apresenta Quarto aniversário da 104FM E o Grande Sermão da Montanha Grande Sermão da Montanha Com Laurietti Magno Moura E Jonas Vila Abraxei o mar E eu passarei Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado, aprende, eu quero passar Dia 18 de abril, sexta-feira da Paixão Às 5 da tarde, na Avenida Minas Gerais Em Governador Valadares Apoio Megaprint e Spot Shop